Nós, na última hora, continuamos aqui na Marquês Sapucaí, no Carnaval 2024. E nada melhor do que falar de uma ala da morte, que é a Mortírio da Unidos de Bangu. E eu quero conhecer cada um. Você é a... Rose Soares. Rose Soares. Você é a... Mariana Iventura. Mariana Iventura. E você é o... Wanderson Ribeiro. Wanderson, fala um pouquinho sobre essa ala. Essa ala é, por exemplo, Mortírio, né? A gente vai falar sobre o Jorge da Capadócia. Então, a Unidos de Bangu está extremamente entusiasmada com esse enredo. É um enredo que, embora tenha passado na Sapucaí algumas vezes, mas cada vez é de uma forma diferente. Mais uma vez, de uma forma diferente, a Unidos de Bangu vai apresentar esse belo enredo. A escola está entusiasmada, está feliz. As alegorias estão maravilhosas, as fantasias. O samba, a bateria, é um conjunto e a gente vai para a briga. Tem jeito. Então, esse ano vocês vão subir. É isso mesmo? Essa é a ideia. A gente entra para poder subir mesmo. A gente entra para a briga, né? E a gente vai botar na mão dos jurados a batata quente e a gente vai ter que resolver isso aí. Se depender da gente, o Bangu já está no especial. Você estava falando comigo dos ensaios. Como é que foram os ensaios? Quando você viu a fantasia e está nessa ala? Ah, foi ótimo. É um ensaio super empolgado, né? Foi maravilhoso. A gente percebe que a comunidade de Bangu, ela é presente. Então, é aquela comunidade que você tem prazer de ir aos ensaios, porque é um ensaio que, além daquela coisa de você fazer o certo, você tem aquela vontade de ir, porque é bom mesmo. É um ensaio quente. A comunidade abraça, a gente vai para a rua e ensaia na rua. Então, é técnico e, ao mesmo tempo, é aquela coisa leve. É bom. É perfeito. Então, gente, nós do Última Hora queremos dizer para vocês, se preparem que essa escola vai surpreender aqui na Marquês e Sapucaí, no Carnaval 2024. Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!